Gente, olha isso que botaram pra fora, gente Olha esse cesto aqui, que coisa linda Vou pegar esse cesto Vou pegar esses azulejos Já vou pegar, né, gente? Olha que lindo Tem umas coisas aqui dentro, mas eu... Ai, meu Deus, tem que tirar os vidros e botar no saco Gente, tá começando um monte aqui hoje, ó Gente, olha essa cadeira Já vou levar essa cadeira Que coisa linda essa cadeira, vou levar E aí, gente, um monte de cestinha que eu já peguei aqui Olha o chuveirão, ó Será que presta? Esse aqui é bom, hein? Gente do céu, hoje o trem aqui tá começando a semana todo vapor, ó Olha aqui o tanto de gavetinha que tem por aqui, ó Só que jogando lá de errado, né, ó Ali gaveta Olha a minha cadeira, gente Olha a minha cadeira, que chique Já vou levar lá pro carro Aqui tem umas coisas boas, gente Se a gente procurar bem, sabe? Já achei ali um monte de cestinha Olha esse negócio aqui de... De colocar rola de papel, né? Ixi, jogaram um monte de coisa de empresa aqui, ó Olha aqui, gente, ó Esses negocinhos de... De colocar sabão, olha aqui De colocar sabão, é que dó, gente Jogaram um monte aqui, ó Não sei como é que é isso Olha aqui o tanto que jogaram fora, ó É de empresa Tem um aqui que é até novo Shopping Lupo Olha aqui, de botar papel, ó Nossa, olha tudo Olha só Nossa Olha ali Tem um monte de coisa aqui Olha esses tapetes Precisa de um tapete desse Pra pôr lá na porta da minha casa Pra tirar o barro lá Do pé Olha que legal, gente Aqueles... Como é que fala? Isso aqui é capacho, né? Olha, vou levar esses capachos Esses capachos aqui é bom, ó Esse montinho hoje aqui tá bom Eu não posso ficar muito ali Que eles estão jogando... Olha lá Estão jogando ali Que é pro lado de cá, gente Eu nem vou ficar muito perto Olha Ai, não vou ficar ali, não Que coisa Olha, tem carrinho por aqui Ai, que bonitinho Esse carrinho Vidro quebrado Tem muito vidro por aqui Só que tá tudo quebrado Muita garrafa Vamos aqui nesse monte agora Ver se a gente acha mais alguma coisa por aqui Aqui... Aqui é o monte de entulhos De tijolo, de... De resto, de vaso Olha, tem umas plantinhas, mas não é legal Esse monte aqui tá altão Porque os outros já foi tudo embora Viu, gente? Agora Só tá... Esse aqui que tá grandão ainda Provavelmente amanhã eles já detonam Mas eu já achei muita coisa hoje boa, né? Valeu, garimpo Vou dar uma olhada aqui nesse monte Ver se a gente acha... Ó Esse aqui é daquela palmeira azul, né? Que linda a cor Nossa Gente do céu, tá uma poeira aqui Que tá insuportável Olha Não tem mais lenha Aquele dia eu achei que ele muda lenha Me arrependi de ter pegado mais daquela lenha seca Viu? Mas É isso Se você não pega uma coisa hoje Amanhã não tá mais aqui Ou daqui a pouco não tá mais aqui Olha aqui Terrenda portuguesa aqui Deixa eu ver Ah, é só os galinhos Foi podada, ó Um monte de madeira começando ainda, ó Aqui tá um negocinho interessante, ó Deixa eu ver o que que é isso aqui Vai Olha aí, gente O achado do dia Olha esse balaião, olha Tá inteirinho, gente, ó Coisa mais linda esse balaião Nossa, era logo por um balai, ó Tá inteirinho Isso falta lavar, né? Só lavar Aqui eu peguei um monte de lenha hoje, né? Com ponto Umas Uns caibra aqui Umas ripa, né? Pra fazer o galinheiro Achei essa cavadeira aqui, gente Ó, lá no meio das madeiras Tá inteirinha, gente Só o cabo que tá quebrado, ó Achei isso aí E essa esteira aqui, ó Veio junto com o balaio Que eu achei hoje na rua, né? Uma esteira inteirinha, ó Olha aí Veio ela e o balaio Aí Aí lá no ecoponto Eu achei Gente, eu peguei esse chuveiro Esse chuveiro aqui, ó Esse chuveiro aqui é perfeito Ele é caríssimo Se você for comprar um, ó Ele é muito, muito Mas muito bom Esse chuveiro Que maravilhoso Aí eu peguei ele Lá no ecoponto Que tinha um da Lorenzete Barrigudinha E tinha isso aqui, né? Aí eu peguei isso Se for a resistência Se for trocar só a resistência dele Acho que é 36 reais Compensa, viu? Pegar esse chuveirão aqui, ó Que ele é muito bom A cestinha que eu achei Que gracinha Olha o monte, gente Olha o monte de cestinha Que eu achei lá hoje Ó, tudo novinha, ó Isso aqui tava até com uns negócios aqui Que foi dado de presente De cesta Pra alguma coisa, né? Ó, novinha, novinha Achei essas aqui também Que tão novíssima também Olha, gente Que linda essa Novinha Novinha Olha isso Essa aqui também Olha que gracinha, gente Ela é bem abertinha Olha que linda Que ela é Lindona, né? Olha que graça Nossa, eu sou a louca da cesta Viu? Eu amo cesta Olha que gracinha Tem que lavar amanhã, né? E essa bolsa Gente, eu era louca Por uma bolsa dessa aqui, ó Só que a gente vai comprar É cara uma bolsa dessa aqui Olha que linda Muito, muito, muito bonita Então, essa aqui vai virar Um arranjo aqui em casa Que eu tava louca por uma dessa Olha aí Tem até a tampinha, ó Que gracinha, né, gente? Olha A pessoa jogou fora Olha aí Tá inteirinha, ó Vai servir pra fazer o meu arranjo Que eu quero Então, essas cestarias Peguei esses dois capachos Grandão aqui Esse aqui deve ter um metro e vinte Aquele ali deve ter uns noventa centímetros Vou deixar aqui na subida da escada Pra deixar a terra aí, né? Olha essa cadeira Ela tá inteiríssima Eu não sei porque que jogaram Tá boa de estofado, ó Não tem nada rasgado Nada, nada, nada rasgado E ela é bem inclinada ao encosto Sabe? Olha aqui É muito linda essa cadeira Ela tá em perfeitinho estado, ó Não mexe nada Olha só que linda por baixo Meu Deus Tô encantada com essa cadeira aqui, ó Olha que lindona Jogaram fora Só precisa de uma lavada E botar uns parafusos no pé Aqui, ó Só dá uma pregadinha Uma colada aqui, ó Que tá meio separadinho E babau, né? Ficou maravilhosa já É um sofá, gente Olha que linda Muito top É isso aí, gente O vídeo de hoje Pra vocês Um tourzinho lá, né? Com o ponto rapidinho, né? Eu fui descartar Umas coisas lá E já aproveitei Dei uma olhadinha E consegui trazer Essas coisas aqui Principalmente a madeira Pra fazer o galinheiro Então, um beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau